Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls E hoje começando do zero no servidor 931, família, finalmente estamos aqui no servidor 931, tá clã? Trazendo pra vocês aqui este conteúdo que vai ser muito top, aí se você não iniciou ainda no servidor Ainda dá tempo, lançou finalmente nessa sexta-feira, um pouquinho de atraso a gente esperava que o servidor fosse lançado na quinta-feira Ele foi lançado agora na sexta do dia 19 de maio, mas também não tem problema nenhum A gente vai estar jogando full nesse servidor, tá? Já vou estar adiantando pra vocês tudo sobre guilds, sobre tags, então vem comigo aqui que tá bem legal Tá bem especial esse início de jogo aqui, com aquele gostinho de que vai ser bom demais Queria estar podendo fazer essa live, cara, iniciando, porém não teve condições, tá? Eu não me encontro em casa neste momento, então não teria como eu abrir live Mas, porém, entretanto, tô fazendo um vídeo aqui, a gente iniciando do zero, cara Pra vocês verem já o nome que eu vou colocar, obviamente vou colocar o nome aqui de Guerras Gamer, tá? E a tag GG, cara, quem puder utilizar a tag GG aí, vai ser bom pra gente identificar quem é BR, cara Eu sempre falo isso, né? Por mim nem colocaria a tag, cara, mas como tem uns gringos Então, pra gente diferenciar um pouco, é legal estar colocando aí a tag GG Pra ter noção de quem é, de quem não é BR Então, a primeira coisa que eu indico pra vocês aí é estar colocando essa tag pra gente e tal Tá tendo ciência dessa questão Conseguimos ali, ó, burlar, botamos o X2 já Cara, muito lindo, muito bonito o jogo Tava bem... Bem empolgado pra estar iniciando nesse servidor Quem não tava acompanhando os vídeos anteriormente, cara, basicamente é como eu falei, tá? Essa aqui vai ser a minha conta principal no momento Então, obviamente eu vou jogar o mais sério que eu puder O mais sério que eu conseguir, né? O melhor que eu puder jogar na conta aqui, eu vou estar jogando Com todo o carinho do mundo Pra, é... Basicamente Além de entregar conteúdos tops pra vocês aí Tá também competindo legal na arena, tá? Minha intenção é top 1 servidor, cara Marley, o servidor vai ser free to player O servidor vai ser não sei o que Que não sei... Cara, galera, então vamos lá, tá? Eu não vou colocar regras impostas em questão de cachar ou de não cachar Porque, sendo sincero, nunca deu certo Eu digo isso pra experiência Não só no BIS, cara, mas em outros jogos que eu já tentei iniciar com a galera Pra todo mundo jogar free Então, nunca rolou, cara Tipo assim, ninguém nunca respeitou isso Tipo, quem não colocava é porque não tinha como colocar mesmo Quem conseguia colocar, colocava Então, basicamente é isso Então não tem porquê eu ficar querendo regra que não vai ser seguida Botei regra de não poder utilizar seu iPhone na época E muita gente usou Então assim, cara É um servidor sem regras É um servidor de sobrevivência Se você é hardcore, você vai jogar, cara Você vai ter paciência Você vai esperar Vai ter neguinho que vai cachar Vai ter neguinho que vai disparar um pouco mais na frente Eu mesmo, nessa conta Eu não garanto que eu vou jogar free to play Dificilmente Geralmente eu inicio free, cara Mas eu não sei essa daqui Muito provavelmente não, tá? Eu vou estar jogando nessa conta aqui Com o meu amigo Rogério Cara, vou estar me dando um salve pro Rogério aí Vai estar eu e ele jogando na conta Por uma questão mesmo de Pra não ter aquela questão de Ah, ficou sem tempo e tal Porque a chance de abandonar essa conta é zero, tá, família? Eu vou estar jogando firme e forte nela Quero deixar ela o máximo que eu puder Então não vai estar correndo esse risco aí Vocês podem estar tranquilos, tá? E, manos, basicamente é isso Essa é a questão do porquê eu não botar nenhum tipo de regras No servidor da sobrevivência, tá? Vai aguentar aí quem conseguir aguentar E, cara, o que eu tenho a dizer pra vocês Que vão estar iniciando também É tenham paciência No início pode parecer que você não vai conseguir competir Mas fazendo tudo regradinho Tudo direitinho Como a gente conhece do game Que a gente vai estar passando pra vocês aqui Várias orientações Pra vocês não estarem cometendo erros Vocês vão conseguir estar competindo logo, logo Então é a palavra da vez, cara Tenham uma paciênciazinha Que vai valer muito a pena, tá? E, mano, a arena vai ser fantástica Vai ser muito disputada Quem se lembra que eu falei Que o servidor seria a cabeça de chave Teve gente ainda que duvidou Cara, o servidor é cabeça de chave, tá? Eu vou estar provando isso pra vocês Espero conseguir no vídeo de hoje Não sei se eu vou conseguir por uma questão Desse tutorial aqui, cara Mas tá aí, ó Vamos ver em Orihime, né? Tipo Prático já Já Bem conceitual Beleza Vamos aqui na formação Escalar todos Deixa eu pegar aqui, ó Mais 600 jadesia no primeiro dia Bora Bora E, cara, a intenção é A primeira coisa que eu falo é Que é CBR Tenta ajudar os BR aí No servidor, tá? Vai ter muito gringo também, cara Vamos bater nos gringos Fazer bullying aí com os gringos E aí depois Fica a disputa da gente, né, cara? Acho que em primeiro lugar Se não é de você focar em um BR E deixar o gringo voando Então Vamos caçar os gringos Tem alguns que brincam de caçar as bruxas A gente vai brincar de caçar os gringos, né? Ai, Cacai Galera é do mal, cara Galera não perdoa, tá? O automático daqui a pouco libera, né? Por enquanto a gente vai aqui no manualzinho, ó E família, outra coisa também, cara Eu já tenho vídeos Programados, tá? Não estão prontos Mas já tenho as listas, por exemplo Programadas Que eu vou estar fazendo aqui Os melhores danos do jogo Vou estar fazendo vídeo Dos melhores tanques Enfim Vamos estar fazendo aqui Alguns vídeos nesse sentido Pra quê? Basicamente Pra vocês estarem tendo a noção aí De como é que está atualmente o jogo Nesse sentido aí De quem vai poder estar desempenhando Um papel melhor Em cada função Espero que vocês gostem Dos vídeos que vão estar saindo Vou estar fazendo bastante guias também, né, cara? Além De estar sempre mostrando a conta Em primeira mão pra vocês O que eu fazer O que eu não fazer Dando dicas Tanto pra quem vai caixar Tanto pra quem joga free to player, tá? Já tive conta free to player, cara Até o endgame Então, assim Posso estar falando sobre Já tive conta cash No endgame Então, eu posso estar falando sobre É... E... E é isso, cara Espero que vocês acompanharem aí Os vídeos Que, mano, vai ser muito legal E, obviamente Vamos ter live, tá? Não é porque não teve live Hoje, por exemplo Na abertura do servidor Que não vamos ter live No decorrer da semana Pelo contrário A gente vai estar fazendo Bastantes lives No decorrer desse servidor, cara A gente vai estar aí Trabalhando com lives também Pra estar tendo aquele calor, né? Aquele clima mais acalorado Com vocês, beleza? Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Antes da fortalecer Dianuítico Beleza Vamos continuar aqui as missões E o início é isso aí, mano Vai fazendo a emissão Não vai ter nenhuma dor de cabeça, tá? Você vai ter ali a primeira dificuldade Quando começar a pegar o Biaka O Renge Nas fases de história Mas antes disso aí É bem safe Vamos estar conseguindo aqui Fazer o modo história tranquilos Deixa eu pegar aqui, ó Eu tô por... Cara, se você quiser ler a história Eu aconselho fazer isso, tá? Eu aconselho fazer isso É história legal Eu não faço mais Porque eu já sei de cor e salteado Então, pra mim, por exemplo Mano, teve neguinho Que começou 4, 5 horas da manhã No servidor, tá? Eu tô começando aqui Por volta das 10 da manhã Mais ou menos Então, pra mim Tem que ser correria Tenho que correr aqui Pra ver se eu consigo alcançar Esses cidadões aí ainda, né? Intenção aqui Vai ser pegar o Kempasha 5 estrelas Eu quero o Kempasha 5 estrelas Apesar que a gente sabe que Não vai ficar muito tempo com ele Galera, não gasta As Pedra do Despertar, tá? Pelo amor de Deus Nesses personagens iniciais aí Não gastem Vai vir o evento de aniversário ainda Então, cara Vamos com calma Que tudo vai ser Bem resolvido É só a gente não ter ansiedade Gastar tudo direitinho Como tem que gastar Tem guia de iniciante Já que se você quiser assistir Cara, o de 2022, tá? Eu não atualizei o guia de iniciante De 2022 Porque na minha visão Aquele dia de iniciante Ele ainda abraça Perfeitamente O que você tem de fazer No início do jogo Então Cara, se você quiser Dar uma assistida aí No guia de iniciante Eu super aconselho, tá? Porque dessa maneira Vocês vão estar Ligados em algumas coisas O vídeo Tem um ano Completou um ano aí Mas Ainda dá Pra tirar bastante coisa dele Vou estar atualizando Sim, mais pra frente Porém Por hora Ele ainda Abrange, né? Abraça tudo Do início do jogo Então você consegue Realmente Ter uma noção Muito boa Do que fazer no jogo Através Daquele vídeo Tranquilo? Vamos continuar aqui Safe Mais uma fase passada E clã Duda é mais É isso aí, cara Acompanhe os grupos, tá? Vamos lembrar que Tem aí link No grupo No grupo não, né? Link na descrição Tanto do Do grupo do canal Quanto do grupo Do servidor, cara Então se você quiser entrar Já dá um punho lá No grupo do servidor, tá? Pode estar como 896 931 Embaixo o link Mas vocês vão estar entrando Direcionados pra ele Então já vai nesse link Aí entra Todo mundo que foi Iniciar a jogar Já tem muita gente No grupo Espero que entre mais Pessoas ainda Lembrando também Pra vocês Que Opa Eu vou estar No decorrer aqui Cara, desse servidor Fazendo bastante análise Na conta de vocês Pra estar aí Evitando o geral De estar errando E como vocês sabem, cara Que tudo Vai ser feito Pra tentar ajudar vocês E claro Pra tentar divertir vocês também Nos divertirmos, né, cara Que é o ponto sempre principal De qualquer jogo Que a gente traz aqui no canal Principalmente do Bleach Que é o jogo principal Aqui da gente Beleza? Galera, então é isso, cara Deixa o like Pra fortalecer o canal Se não é inscrito Se inscreve Pra acompanhar essa saga Pra acompanhar essa série Pra jogar juntos Com todos nós Deixa nos comentários aí O nick de vocês Se já começaram Como é que vocês estão Lembrando sempre aí Tag GG Pra gente iniciar Ainda tô no tutorial aqui Não vai dar pra mostrar O servidor cabeça de chave Mas sim Estamos no servidor cabeça de chave Então Tenham isso em mente Que valeu a pena a espera, tá? Valeu a pena a espera Servidor cabeça de chave Galera, um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falou